E a vitrine das cozinhas agora trabalhando com dormitórios pra você, gente. Variedade em acabamento e também em modelos, né? Vamos mostrar esse aqui, Arthur, pro pessoal. Exatamente. Nós temos vários modelos. Porta de correr com mafim, com mógino, com mógino, com espelho aqui, olha. Esse aqui atrás, olha, também diferente. Com mógino você pode estar misturando, né? Com pintura em pátina, mas o mógino você pode misturar. Esse aqui também com pintura em pátina. Esse salmão lindo, adorei. Tá muito bonito. Essa linha salmão é com portas em MDF. Esse é um armário especial mesmo. Tá, e o preço também é especial, pelo que eu sei, né? Especial, com certeza. Agora, Arthur, a parte de dormitório você facilita em até quantas vezes? Em até oito pagamentos, alguns em até dez. E as cozinhas? Cozinhas de oito a dez pagamentos, conforme o modelo. Legal. Vamos mostrar dois aí, só pra você ter ideia. Vamos falar da Delano, a Soft Cinza. Ali, olha, todinho, do jeitinho que você tá vendo, ela completinha desse jeito. Quanto é que você vai fazer, Arthur? Delano Soft Cinza, oito pagamentos fixos de 110 reais. Cozinha com cinco anos de garantia, de excelente qualidade. Tá, e você, além de trabalhar com Delano, trabalha com outras marcas também? Trabalho com várias marcas. Delano, Telefini, Bertolini, tem uma série dela. Uma série mesmo, gente. Olha, tem essa daqui mais completa também, já com a mesa. Olha, você pode tá levando. Você quer economizar espaço? Excelente. Bertolini tem ali. E tem essa. Essa tá bonita, hein? Muito bonita. Essa acompanha a mesa também? Essa é a cozinha Diagonale, também acompanhando a mesa em fórmica, pós-formin, tá? Aham. Quanto? Oito pagamentos de 310 reais fixos. Mas do jeitinho que tá aí, completa. Essa parte superior com cristaleira, aquela parte ali, a inferior e mais a mesa. Olha, oito parcelas de 310, pra ver a cozinha completinha. Exato. Aí são só exemplos, né? Porque você pode trazer as medidas, ou a gente vai lá medir e monta um projeto personalizado por computador. Ótimo. De segunda a sexta, às 9h às 21h. Sábado e domingo, às 9h30 às 18h. Endereço, Arthur? Rua Antônio de Barros, 1041, Tatuapé. Telefone? Telefone 218-5573. Vitrine das Cozinhas, vem pra cá.